Aí é foda Aí é bad Oh meu Jesus O Mickey é muito longe Deixa eu ir na prática Miladinho E aí Jones E aí Jones Miladinho rapaziada Vambora Regace Taca o pau E aí Maria e Vitória Caralho mané mudou tudo O negócio Sentindo o jogo Diferente Cara O negócio aqui mudou tudo Rapaziada O negócio do Negoçar Caralho mané Mudou tudo O negócio do trem Papo o resto Hum E aí E aí E aí E aí E aí G boa noite tudo bom meu querido Oi Alô a porra mano ninguém tem mim isso show cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aham 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 Vai nem startar o rolê presto Aham Aham Alô Alô Opa E aí Oi desculpa falar de novo E aí tudo bom Gianzera Tudo bom e você Tudo bem É Bequinha Isso E aí Bequinha Qual é a boa Muita pinadeira Minha primeira ainda a noite Vai me carregar você Não Aham Vambora O que é que é Onde tu manda Que isso Vamos Deixa eu ver aqui Flagzai rapaziada Bora Geral Junto Dale Bora 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 Rousseau Aqui Eu acho que é mais hotdrop Mas Se Qualquer coisa Que seu coração mandar Isso E aí É Renan Oliveira Salve meu querido Tudo bom Tchau 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 Você mora em Portugal Eu moro perto do Guarapó Uma cidadinha pequena Chamada Santa Maria Tu nunca deve ter ouvido falar Conhece Tá brincando Brincadeira Não venha só Mas estou em Portugal agora É da hora Entende Entende Caralho Da hora Cara Que isso faz de bom Oi Ah entendi F armas Estou com você Você faz curso do que? Engenharia biotecnológica Ah da hora Caralho Dei dois prédios Não achei nada Normal Tudo normal Agora achei uma 12 Meu nome é Rebeca Imagina Yeah Vinicius Salve meu patrão Tudo bom O cara Aquele prédio Meu amarelo Cara Tô sentindo Até a minha senha Diferente Mané Caralho E aí Fabrício Silva Parece que tá Diferença A minha senha Por causa Da TT Calma aí Deixa eu ver aqui Caralho Mané Tá diferentasso Daí Tá estranho Tá estranhando Meu jogo E aí Eric Que que manda Caralho E aí Caralho Tá D12 Mano Tô com arma no ferro Você agacha Segurando 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 o que Rapaz Ah não Normal Eu uso C e agacho Dois cliques Geralmente Aperto C pra agachar E pulo Pra levantar O boneco Tem Na iron side Eu tô com uma aqui Eu é KM12 Mas eu queria uma mira Eu tenho uma holográfica Um cara em cima lá Deu que eu marquei E um aqui na direita O cara é close Que 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 Gente E aí 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 Calma Hum cara pegou de cima Relax E aí E aí Oi Relaxa E aí 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 era outro duro cara bora 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 a chamar para jogar de novo diretamente de portugal em portugal o caralho mané tá diferente minha minha negócio ué cadê só vai colar vambora filha o que eu tava fazendo será mano vai parar e aí paulo deixa o likezão hein rapaziada bora ué mano será que ela vai ficar no lobby acho que ela vai dar um time deixa o likezão hein rapaziada compartilha o Mildman e deixa o notify também pra nós Mild que caça e aí alemão santos salve vambora chama chama vambora e aí o caralho mané acho que ela sei lá e aí eu eu joguei mal ali não é que eu joguei mal mano tô meio de cima né eu achei que quando eu deitei o cara não ia pegar o estilo tá ligado e aí e aí e aí o o o o o o o o que o 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 t o o o o o faz a boa aí pra ter adicionado e depois nós aplicamos qualquer coisa não, eu não vou ligar agora, vai ter que jogar não, eu não ai, caramba ai, é fome já tava agora, tá xingando tem discord? passa o que? tá se quiser que eu entre no teu ah, não, relaxa tá, ok pular aqui rapaziada, bora geral junto depois eu dou um salve lá no teu lado bora ah, pode marcar aí se quiser, pô não, gostei, gostei eu gosto que a racianda é um pecado eu acho a trocação na racianda aqui mais gostosa então, diretamente de Portugal para o mundo que isso e aí, Anderson guavidade ai, ai, ai ai, ai likezão aí rapaziada bora regaça ah, o que eu tava falando de hoje parece que depois que atualizou minha primeira play aquela lá de hoje agora é a segunda meu, minha ciência tá diferente parece, sei lá tá estranho tá ligado? eu não sei doideira cara varando acho que tem mais gente é, tem pelo menos um duo acho que tem um cara varando esse pá vai vai para aqui isso isso é eu estou a a o 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 E os dois? Eu tava sem bone, é por isso que eu tava com medo Humilde Vambora, Betinha A moça que Recusou meu convite E caiu comigo Tem 8x aqui no loot do cara Ai, 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 né chat? Ai, 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 ai Que likezão, rapaziada Vambora 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 Extende aqui Extende Precisa? Ok Tô procurando uma bundinha Ahn... Eu também queria uma bundinha Deu achar uma... Bom, não tem, também Eu tô desse ler Eu queria uma body action, né? Viu uma car por aí? Se não for pegar Dê um salve, por favor Que likezão, hein, rapaziada? Bora Achei Tem um drop ali Uma pistola Bora, rapaziada Tá bom Tô bem, Jarex, que aí A gente vai... Ahn... 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 Eu tinha visto, velho Eu só... Eu tô com a bundinha da Carson Se eu tivesse a bunda... Se eu tivesse eu te dava Ahn... 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 Carai, tá fácil, hein? Pô, calma aí, pô Ahn... Ahn... Vai lá em San Martins Pra ver qual que é Deixa o like aqui, o chatzinho bora mano regaço geral junto jj toma nem vi se tinha carro ali eu vou subir lá perto da torre tá sempre quando eu entro na cidade que o tal mistura e só fica os cara dura aí é isso uma peca e pode ter gente que isso bora rapaziada regaço tá com o pau bora 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 E aí E aí E aí E aí Boa E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero descer Eu entendi Parece que ele tava em cima e desceu Veio que você deu um tiro, né? Sim, ele tava em cima e desceu Aham Ele desceu, mas subiu de volta Eles pararam mais pra esquerda Ele deve ter parado o bug, tá? Pararam de ser negativo aqui O bug tá aqui O bug tá aqui Cuidado Cuidado O bug tá aqui O bug tá aqui O bug tá aqui E aí, moves Aham Aham Ah, esses caras aqui devem estar mais perto Talvez eles desceram nesse campal de debaixo a pé, talvez? Não sei Não sei Pode ser Pega aí, pô Vê o que você quer pegar aí O que você gosta? O que você gosta? O que você gosta? Nenêzinho Nossa, eu também E até não Tinha só essa smoke Temos que ser rápido aqui Daquela favelinha Vem para a 3 eu acho que é ali mesmo é esse pai mais direito foi o tiro e aqui nós estamos em um lugar ruim para trocar e já vejo já vem a lei dois caras também bom é a du dois caras é verdade Você tomou do Compound, tá? Uhum. Tô abrindo direito. Se tu tomou o colete, pega aqui, velho. Tem colete novo. Tô abrindo. E aí, Lucy? 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 Eu não vi o cara aqui. Me vendi, já era pra mim aqui. Ah... Joguei mal. Faz a boa. Tchau, Alice! Ah, mano... Boa, né? Eu não recebi notificação. A exploração notifíl, Lúcia. Facebook tá bad, mano. E aí, Jonathan Braga? Jogou, jogou muito Só que não, né? Não, pô, ganhou um fight, tá bom Já me vingou Joguei mal pra caralho, achei que o maluco tava no negocinho Laranjado, né? Dei, quando escutei, eu tinha tomado tiro Doideira nelas Facebook não notifica mesmo, às vezes Até É bad Embaçado, viu? Vambora Se likezão aí, rapaziada Humildemente Likezão, notify, compartilha-se Regaça Medeladinho Medeladinho E aí, meu bot? E aí, meu bot? Era isso aí mesmo Aí, Janzee Janzee 4 começou a seguir Manda um salve, salve, Janzee God, God Manda um salve Salve, Janzee E aí, meu bot? E aí, meu bot? E aí, meu bot? Manda um salve, mano Caralho Caralho Os caras acham que sou rico, mané Eu nem uso Eu nem uso o roxinho Tem uns amigo meu Que faz live lá Mas Muita vez em quando De uma passada lá, cara Nem sei como é que funciona Esse negócio, não Sei que uma vez Eu virei sub lá Quando eu usava Prime, né? Tá ligado? Que apareceu Primeiro negócio lá E daí eu virei sub Na live De uma amiga ali Mas agora Nem tem a Prime Mas eu não sei Como é que funciona Mas, cara Era que eu descobri O mano Ele deu uma moral Bora, Janzee Regace Saiu a Beck Manda um super foda Camarada, cara Caralho Luciano Teu Notify Tava desativado mesmo Doideira, né? Ó, você ativou O Notify Ativou Parada Deixa o likezão, hein, rapaziada Compartilha Humildemente Jogando que a Beck É diretamente De Portugal Ela, mano Portugal E aí Com a aleatória Ela faz live também Lá na roxinha Vai lá E lá na roxinha E aí, Mário Fernando Bom, meu querido Gru bom Ó, rapaziada Aqui tá aparecendo Uma notificação No Facebook Por exemplo Ver menos notificações Do vídeo Do vídeo de fulano Você acha que é pra continuar Vendo e clicar sim Daí automaticamente Desativa as notificações Deve ficar ligeiro Nesses Trocadilhos, tá ligado? E aí, Jean Tyler Valeu pelo follow, meu querido Seja bem-vindo, Jean Entendeu? Então tem essas paradas Aqui, mano Que tem que ver bem certinho Esses trens, entendeu? Agora que eu vi Que apareceu da live do Neto Aqui pra mim Tá ligado? Tipo eu Tô meio do ladinho Mano Tu é de onde, mano? Eu sou do Paraná Deixa o like Rapaziada Bora Geral junto Do Paranazão Do Paranazão Fala tu, meu mano Achei que ia seguir É PG E aí, Jean Fala tu, meu parceiro Cadê ela? E aí, Rafael Silva Tá parecendo off, né, meu mano? Ela vai jogar com os amigos E aí, Kleber Ela vai jogar com os amigos Né, ela lá, mano Valeu, compartilha E aí, Jean Tamo junto, meu querido É nóis Ó Bora, Jadzão Regaça no like Do Paranazão Paranazão É que assim, Jean Tá um rolê aí, mano Que o Facebook Tá desativando, tá ligado? Notify, tudo mais Deixando seguir, mano Página, não sei por quê Entendeu? Tudo isso E aí, Mazinha Fala com o nome, meu querido Tudo bom? Entendeu, Jean? Talvez seguir a página Mas, às vezes, com o tempo Sem colar Alguma coisa do tipo Parou de seguir Entendeu O Facebook Alô Sacas? Trabalhei na Divis Paraná com São Paulo God, meu mano Estranho com o quê? Comecei a jogar da Steam Faz pouco tempo Tem umas 20 horas O Brasil Games Só tá difícil É difícil Bem difícil É bem difícil Meu patrão Vai te likezão, hein Rapaziada Faz a boa aí pra nós, mano Esse pouco tá bugado demais Verdade mais Alô Me ouvindo, meu camarada Peguei mal ali, cara Peguei mal pra caralho Indolite era mais fácil Indolite era mais safe, né Aqui é mais massa FT DSP Opa Bem baixinho, mano Bora, bora Meu Deus Aqui o bagulho é louco Aqui o bagulho é louco, meu parceiro Doideira Bora, rapaziada Deixa o likezão aí, mano Humilde, compartilha Deixa o notifazão aí também pra nós E aí, Aurílio Ah, agora você cai em milta, né Mano, mas não aqui nesse galpão Que não tem arma pra uma pessoa só, mano O maluco meteu esse louco mesmo Cara, o cara vai aqui dar um galpão mesmo, mano Ali que cê vire lá, cara Eu vou E aí, Jorjão e a milta é gostoso mesmo Gostosinho Ah, mano, aqui o bagulho é louco, tá ligado Esse Esse PUBG aqui é É outro rolê, tá ligado Vou partir, guerreiro Amanhã tem 24 horas de treino no capital Boa live, tamo junto Tamo junto, Mario Obrigado pela presença, meu querido Aparece sempre que quiser Será muito bem-vindo, viu É nóis, meu patrão É nóis O cara tá falando, mano E aí Leandro Silva Valeu pelo follow, meu querido Tá jogando aleatório Tô jogando aleatório, mano Aleatórios Bem-vindo aí, Leandro Espero que cê goste, meu querido É nóis Opa Mano, tô vindo bem baixinho Eu ergui bastante Então a voz aqui tá bem baixinha Vou colar Tentar passar, né Tem uns caras desse lado também Não dá pra ouvir o cara É que nem eu não tô ouvindo, tá ligado Eu já ergui quase no máximo Deve ser o mic dele, entendeu Que tá baixo Já falei pro cara, entendeu E aí, Leandro, correr Dropei Dropei aí, dropei Não vai dar pra ele jogar derramo Sem bala, não é Bala verde, mano Bala verde, não Bora Bora, rapaziada Deixa o like, mano Tambom salvou Eu sabia que ele ia entrar no prefire Tá ligado, mano É experiência, meu patrão Melhorou, melhorou um pouco Nem a galera do chat não tá ouvindo A voz dele Eu falei Mas eu já ergui no máximo O mic do cara E nem eu não tô ouvindo Muito bem Melhorou Melhorou Então, ele passou Tomou tiro e repicou Tá ligado Ele achou que eu não ia continuar atirando Sacas Calma 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 O que é isso? Mataram, mataram, mataram. Ganhei minha kill, pode vir. Caralho, mano. Que arma ruim isso é esse? Puta que parola, cara. O cara é meu boné também. Que arma ruim isso é esse? Tem, tem, tem. Esse, hein, capa. Vou colher o T1. Quer kit? É bom ir pra você ver se tiver. Boa. Ó o cara que tão ali já. O cara que mataram o amigo dele. Carinha verde, parece? Não, bem avançado. Eu tô sem boné. Peguei. Vamo embora, meu patrão. Hehe. Tô fazendo a boa. Mala de Mi4 aí. Vamo embora, meu patrão. Vamo embora, meu patrão. E aí, Jonas? Suavidade? Ah, foda. Aqui é embaçado por causa disso. Tem compensa aí, eu acho. Pega aí. Tem carro na garagem. Tem carro na frente. Tem um carro, tem um Darcy. Fazia boa aí, rapaziada. Deixa o like, compartilhamento. Deixa o notify que não segue a página aí, mano. É igual tá aqui com quatro lugares do último A. Tá, vou dar uma olhadinha daqui a pouco, ó. Humilde. Vambora. Queria um colete full, mano. Falar mal da Ace agora é falar dela. Mano, eu gostava da Ace, tá ligado? Quando ela foi lançada. Eu jogava com ela. Aí... Deixa eu só ver se tem um colete aqui nesse golpe. Não deve ter nada, né? Achei, achei. Aí, mano. Daí, eu não sei se os caras mexeram, tá ligado? Mas daí virou numa porcaria. Daí, eu não parei de gostar. Tá ligado? Acabou minha água, cara. Deixa eu pegar uma água. Tá ligado. Tá ligado. Vai. Vai vendendo aí, só. Eu vou. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Eu não vou parar. Tô lá. Que droga da vir bem esses caras, velho. Viu. mano eu tava fora do apc eu tava fora do pc cara tava de pé aqui mané ai que bed cara eu tirei de pé mané bora bora chamar a mão que merda para uma patrolo velha tirei de pé que quase que eu passei o cara com the life mano que bosta e a era para o cara não era para o cara parar e esperar voltar para é melhor que a normal cara pesado eu não quero pegar uma linha a mancar para o lar para ir para ser cara tirei de pé aqui quase que eu mato carinho e aí minha vagas boa noite tudo bom minha querida fala com nós novidade e aí você vai um pouquinho mais para frente eu tinha voltado mano eu tirei de pé nesse cara com a matéria em bed e aí tudo bom bom demais aí como é que está bom e fala fala com nós e eu tirei de pé no cara mano cheguei cheguei joguei o copo d'água tirei de pé no cara não consegui um carro que eu mato carinho só que eu tava muito ralfado já tinha tomado tiro aí deu e depois um pouquinho mais para frente eu tinha conseguido voltar eu tô bem então tá bom demais tá a primeira vez na live aí no bezerra games salve meu mano seja bem-vindo aí espera que você goste E aí e bora rapaziada deixa o like não compartilhe deixe no site também mano regaça a relação de fighting puder seguir a página rapaziada e aí já suílio regaça eu tava jogando com a menina lá do lá de portugal mano aleatório tá ligado e que eu vai estar jogando se lixeira a boquita e aí eu peguei eu joguei muito para o vigilante até fechar também é da hora e eu jogava tpp ainda é o meu eu estima só com PC também não fica muito bom também só para jogar para estimar o bora chato deixa o like mano e a mano foi pegar fui pegar logo bem na hora que os cara vieram atrás mano eu vou ter a tire de pé eu joguei o copo d'água aqui cara quase que eu mato carinho E aí o resultado não sei como tipo o que o peito pegou é e aí ah é lá tipo eu mando 2g ah God God humilde o Miriam hoje eu chamo ele de G G é God e qual todo dia humilde ai peguei um SLR só mano deixa eu ver se acertei nesse cara não pegou meu tiro hum que bad cara eu desvei a cara rapaziada tinha uma cara ali dentro não pegou minhas balas nesse cara o cara caiu em cima da KM o cara jogou bem esteja bem vindo ai Miriam espero que você goste peguei só uma SLR ele não pegou meu tiro no cara ai mano se tivesse na porta aquela aquela SLR eu tinha matado esse cara mano foi muito no time também tá ligado tipo que ele quis resolver rápido pra salvar o cara e o cara tava atirando pra finalizar deu bad drag design rapaziada bora geral junto cadê a bequinha bequinha saiu por fora mano acho que ela tava testando só aí imagino que eu tava testando só o rolê ali bequinha FPS e aí 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 bora e aí aí e aí mas vamos fazer um Bernie e aí e aí eu acho que é muito duro lá e aí emerson só meu querido tudo bom boa noite e aí emerson amadeu ao ver e aí augusto tranquilo meu querido a salvada agustão deixa o like rapaziada compartilha deixa o notify também que pudesse fortalecer nós aí exclamação notify que não segue a página e rapaziada quem já segue também da exclamação notify mano para ativar o sininho e agora há pouco uma seguidora que cola todo dia aí mano não notificou pra ela deus como seu notify tava desativado notificação e aí os dois caras comigo Santos Ativa tudo aí, vambora Obrigado, damos seus vídeos Tamo junto, Miriam, obrigado pelo carinho, viu Tamo junto, hein, minha querida Humilde O G também é God, ele cola todo dia Ele já colou O primeiro colou na live Notificou, ele colou, entendeu Da hora Meu irmão é God também Valeu pelo follow aí, Emerson Tamo junto, meu querido Seja bem-vindo, meu patrão Pega o que você goste Ali é um tijolinho, tá rolando Dropei uma 4x Bora, chatezão, deixa o like, mano Fortaleceu, Janzeira Dale Valeu pro notify também, Augusto Notificou ainda teu notify, mas Tamo junto, meu patrão Tem cara esquerda e tijolinho Nossa, desativei o chat Eu apertei contra o T sem querer, mano Agora que eu vi que tava mutado Mano, tem cara aí na esquerda e tem tijolinho também, tá? Eu tô sem sniper também É nóis, é nóis, Emerson Tamo junto, meu querido Tô curando, tem um cara fazendo HE já aqui E aí, Luiz Henrique Ó o outro que cola todo dia com nós aí Humilde A gente sabe, mano, a galera que cola todo dia Pelo menos os que interagem no chat É que tem bastante gente que cola E não fala nada, entendeu? Tem gente que não sabe, mano Tem gente que cola todo dia com você, né? Dá pra encostar, é perigoso tomar direito, só Sim, é só na direita Janelinha em cima E aí, eu tô mandando um PC com as mesmas configurações suas Aí sim, meu patrão Então, mano Eu jogo o stream só com o PC Pra jogar esse PC é God, entendeu? Mas pra jogar e pra streamar Chegou do outro lado aqui Falfei um E o outro Nossa, dei muito tiro nesse cara aí, tá? Eu só tirei a cara porque eu tava tomando esse outro cara Que eu ia cair Tá E aí, Bruno Borges Salve, meu patrão Tudo bom? Tô usando ligadura Tô DMT Gear E aí, Golima Tomou boné lá na janelinha Tirou a cara Tomou boné, bem na janelinha Vai ser só pra jogar Então tá GG, mano Tá God Boa configuração Configuração pra jogar Boa Igual eu te falei, né? Só bora, só bora, Bruno Dá ele Ok Ok, um tomei do outro Tá vindo Do IP, do IP E aí, Augusto terceiro Vou jogar eu, cara Vai, só vai Come Salve, amigo Satanás Vai ter um drop aí, cara Pegou, pegou Boa Ah, o cara não tem O cara não tem Nem um kit, mano Tô sem kit, sem E aí, Augustão O cara não quis salvar o amigo Pra tentar finalizar, mano Você fodeu O MT Gear salvou também Você fodeu gostoso E aí, Bernardo Medeiros Salve, meu mano Salve, Janzão Salve, tudo bom? Augustão, fala tu De buenas O maluco foi merendado, tá? Deixa o likezão, hein, rapaziada Compartilha quem puder, hein, mano Faz a boa pro Janzeira Ai, tá vendo o negócio aqui Ai, apertei sem querer, mano Pra agachar Ah, que bosta Fui pular, cara Ah, mano Onde os caras Veio, brother Puta que eu parola, mané Ah, bem na hora Que fui ver o negócio Que também O cara do Monoc E é bad, cara Tentei salvar ele Rapidão Tem que resolver rápido Olha o que outro maluco, hein Aí é foda Nossa, bem na hora Que eu tava parado Lá dentro Olhando o negócio Que no chat Você tomou no Eu tava com o mouse No Tava com o mouse No outro monitor, mano Você baixa esse jogo Por onde Esse é só de Esse é só de PC, hoje É na Steam, mano Só de PC Tava Eu tava com o mouse No segundo monitor Aqui, mano Olhando o negócio Tava lá dentro da casa Quando sumou no Tentei resolver rápido ali E eu ia matar os dois caras Só que daí Eu fui pular Deitou meu boneco Sem querer, cara Aí já E você acha que a memória 3,600 é muito diferente 3,200 Estou nessa dúvida Mano Se der pouca diferença De preço Compensa, tá ligado Aham Esses caras caíram Em volta E puxaram ali Foda Mano Se você for Se der pouca diferença Se der pouca diferença De É Preço Compensa pegar 3,600 Mas se tiver muito mais caro Não sei se compensa Tem que ver o Tem que fazer pesquisa Pra ver, mano Com certeza 3,600 Vai dar um pouco Mais de FPS Mas eu não sei Ter dizer Exatamente A quantia certa Que vai dar mais Tá ligado Entendeu Tem que dar umas pesquisadas Mano Pra ver o feedback Nos jogos ali Pra ver Ou pesquisar mesmo Por memória Entendeu Pra ver se compensa Pra Não sei ter dizer isso E aí Jisui Petri Salve Entendeu Se for muito mais caro Talvez não compense Tipo O marido Da galera Que eu conheço Usa A de 3,200 Tá ligado Meu amigo Trocou Pegou a 3,600 Falou que deu uma diferença Grande Só que ele tem Uma 30,70 Também E tudo mais Tá ligado Já é outra Configuração da minha Mas assim É isso que eu te falei Tá ligado Tem que dar uma pesquisada Pra ver como é que Como é que tá Tá ligado Não sei o que dizer Aí se Pra ver se é viável Pra você Pelo valor De uma pra outra E você vê que é viável Só dar E com certeza 3,600 é melhor Né Mas Eu futuramente Eu quero pegar Tá ligado Vou trocar o kit Quando eu for plantar Um PC secundário Só pra streamar Eu quero pegar De 3,600 Aí né Mas Vai futuramente Tá ligado Aí eu deixo Esse kit Pra streamar E coloco Outro kit Pra jogar Entendeu Um PC Só pra streamar Daí Meu janeiro Vai ficar Segundo andar Da esquerda Aham Janeiro Vai ficar Mais graúdo Ainda tá Aham Tá embaixo Ele Calma Tem bala Tem bala Aham Aham Que bosta Que esse cara Finalizou Que é Foda Cara Foda Que eu tava Sem bala Ali Tinha que Pegar a bala Deu 3 tiro de 12 Né Véi Deu 3 tiro de 12 Deu 3 tiro de 12 Deu 3 maluca Deu maluca Bichinho 3 Não dá pra me pegar Deu entrar ali o cara me passa E a Elect Susan Salve meu mano Cara, você não joga às vezes com o BBB ou o Camero, né? Eu jogo, mano. Eu jogo com o BBB ou o Camero. E aí, Gil, 10? Achava que tu não streamava. Entendi. E aí, Marco, Gelesk? Eu colo, gente, 3D? E aí, eu colo. E aí, eu colo. Vai pro lobby, lixeira! Que likezão, hein, rapaziada? Ah, mano, o que o cara finalizou, brother? Que bosta. Eu nem conseguia salvar, mano. Jogando mal pro caralho hoje. Joga muito. Tamo junto, Bruno. Não é, meu querido? Vou tentar. Ok. Mano, então, eu jogo, tá ligado? Vez em quando eu colo jogar com os moleques lá. O Camero, chamo o Camero pra jogar. Vez em quando eu colo com o Biel jogar também. Agora faz tempo que eu não jogo com o Biel. Mas já são god, cara. Da hora. E aí, João, tem arranjão? Tá o fino aí, fala tu. Fino nada, mano. Não consegui salvar meu amigo. O cara finalizou. Finalizou, meu amigo, cara. Meu amiguinho. Jogando nada, mano. Jogando mal pro caralho. Não consegui nem salvar meu amigo. Maluco. Tem pé que ele quer, se ia ser lindo, tá? Não pegou. Tem pé que ele quer, se ia ser lindo, tá? E aí, Jogando, furtado. Vai pro lobby. Tá balançando maluco, foi bonita, tá? Exclamação, clipe, espaço 240, hein, rapaziada. Por favor. Caralho, que balão que eu tenho esse maluco, cara. Que balão, Bruno, fala tu. E que não ia pegar, pegou. 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 Estimação, clipe, rapaziada. Espaço 240. Tá estudando a cabeça. Tá estudando a cabeça, estudando. Traço. Malucinho, tá o Ralfalo. Tchau. 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 Ah, não acredito ser o Sunrock, cara. Tchau. 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 E aí, Zeca. Salve, meu patrão. Tudo bom? Fala com nós. Amassando nós estamos, né, mano? Falta só... Só melhorar team play ali com o comagrão aqui para nós evoluir, né? Boa noite, brother. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Como é que tá? Tchau. 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 E aí que, óbvio, Ah, caiu um cara bem, nem fodeu. Se tiver arma e fodeu. E aí? Fica 2, Yuri. Fica a 2. Ai, que não pegou esse tiro, mano Que mentira Ai, nem fodendo, cara Ai, que mentira Que esse tiro não pegou nesse maluco, cara Tranquilo Vai ser bom demais, meu querido Daquele jeitão, melhor forma Ai, cara O cara tava em cima ali, mano Olha só Nossa, mano, o cara Que mentira, que meu tiro não saiu Naquele outro maluco Não tinha um cara lá, outro ficou 200BP ganhei Ganhei 200BP Deixa eu ver aqui, comprar um baú Ah, que mentira, mano Que não sei o meu tiro, né Só coisa boa, né Só coisa boa Tá, tá, mano Tá, 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 tá Eu vou ter, peri Só foi mexer aqui na luz Deixa eu ver aqui, rapaziada Bora Geral junto E aí, Maicon E aí, Maicon Bora Bora E aqueci demais Já, mira Nossa, eu tô Tô jogando mal Hoje, mano Para Sério mesmo Boa noite, filho Boa noite Fala com nós De buenas Ah, tô passando Gente, mas tô jogando mal, cara Diferente Entendi que o rolê é mais embaçado É Entendi que o jogo vai meio Aham Bom demais, bom demais Daquele jeito A melhor forma Melhor forma Achei tudo, menos arma, tá Um rolê desse para achar uma M16 É brincadeira, né Ah, já tem arma Já vamo pra cima Pegar esse cara aí Sim Coletei um som Não, tem um no meu ponto Correu Não, tem um no meu ponto Não, tem um no meu ponto Não, tem um no meu ponto E na casa Tá na casa Aqui, ó Tá direto Aham Do molotov, como é que não pegou nesse cara? Não, pô, se vier pegar as cartas tinha caído Na cabeça Na cabeça Tem uma mironguinha Mirongãozinho 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 Eu não vi esse cara, eu não vi esse cara Eu atirei, achei que eu tava tirando o cara de pé Ah, mano, bosta, cara Eu achei que eu tava tirando o cara de pé, tá ligado? Meio um susto Caralho Eu achei que eu tava tirando o cara de pé, mano Comprar mais uma caixinha Posso ganhar 200 BP mais 100 Beleza, né? Que beleza, né? Eu achei que eu ganhei umas coisas boas, né? Deplay de novo Eu tirei Caralho, mano Que agora eu ganhei umas coisas boas, né? 100 BP Ah, mano, só lavar os caras pelo tipo tirar no Sunrock e colocar um desto Não, desto não é massa Mas tirasse Lá, mano Não tirasse nenhum, né? Conhece Tudo junto Só joguei Erangel e Joguei um Taego e o Erangel e Miramar hoje Um Taego e o Erangel e o Miramar, só Bede, né? Bede, né? Aí é Bedeu Aí é Bedeu Um Tá os sujeita, cara Ai Você deve sentir de colete, velho Eu quero sem colete Eu atirei, eu atirei Quando eu vi o movimento, atirei Achando que tava atirando no... O cara que tava restando O cara que conseguiu me vendo Fala que eu tava ralfado, né, mano Tinha que ter se curado Eu tinha um kit ali pra bater Não quis bater o kit O cara tava ralfado, mano O cara batou no susto Que eu não via ele Você não chegou a tirar nele, né? Não Não, pegou também Pegou também, só que Só que o cara já me matou Porque eu não... Tinha ele direito É Tá no mercado Vai lá, tá no mercado Vai lá, tá no mercado É ali do lado, Spá. Ah Estou passando na ligadura aqui Está bem muito um velho, está bem um embaixo até em cima Cadê o Thompson? Direita ou esquerda? Direita? Está esquerda Vem Vem Estou safe Resolve, espera um pouco Estou puxado Ah, outro do Vai vir janela Dois cara É Eles foram lá para matar o cara que eu noquei O cara deve ter relado né É relado Tem kit Tem kit O cara relou já o cara que eu não queira Tem cura? Estou curando A casa branca Tem um cara que não é de dia Está doido Tem kit Tem kit Tem kit E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho dois caras aí Esse cara aqui roubou minhas kill Meu tiro Ah, ele tava sem boneco, cara Tinha que ter pegado aquele boné ali E matar esse cara que me deu um tiro na cabeça Ah, que merda Que foi esse, cara? Tá aqui o parola Fui na janela também, eu travei, né, no chão Ai, 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 ai Quatrocentos de dano Mas aqui Tá sem boneco mesmo Tinha na cabeça Eu ia abrir na outra janela e eu travei de você Hum Aí é bad Aí é bad Qual o mapa que os caras tiraram? São rock? Que voltou 10, não parece? E aí, Miriam? Oi, vou seguir lá no Instagram Tá bom É nóis, é nóis, Miriam Beleza, beleza Beleza Milt Deve atualização Teve, Zeca Só trocou os mapas, mano Entrou parado na loja, tá ligado? Trocou os mapas Não sei qual mapa que saiu, hein? Sei que voltou 10 Vai tá bem lagado Parece Entrou umas Não viu o que tanto que entrou na loja Entrou a Brio Nova na caixa da oficina É, pior que eu nem vi as paradas Tanto que entrou na loja lá Não sei se entrou as coisas do Neymar lá Que vai entrar, tá ligado? Nem vi lá na loja, não é nada Já comecei a jogar, já Vou dar uma olhada depois lá Slagzão, hein, rapaziada Milt Ah, mano, se isso aí o Samrock é bad, né, cara? Podia ter colocado o Destro novo Mas não tirar Samrock, né? E deixar a cara aqui em Samrock também Tinha que põe até parâmetro de novo Cara Parâmetro é God Ah, que bem, cara Ele me dá sono já, mano 11 horas ainda Tô com uma hora e quarenta lá, hein The Lives É, Samrock é o melhor mapa pra mim, cara Eu gosto de um mapa pequeno, Samrock Gosto de cara aqui De parâmetro, tá ligado? Por aí vai Tá, eu tinha que ter pegado aquele capo ali, mano Se eu tivesse pegado o capo, eu tinha matado o cara, mano Só que o cara me deu O primeiro tiro que o cara me deu no capo Eu tava sem capo O cara me deu no capo, eu tinha impedido o push dele, tá ligado? O outro cara, o outro cara, tava lá atrás na casa Tô achando estreia minha sense, cara Eu represento que... Tá lento, mano Nossa Tá lento, mano Tô atrapado Tô atrás Onde que ele tá? o cara não caiu vamos cá não caiu eu nem eu nem o dm 24 dele de tirando e aí e aí e aí e aí em e aí é uma nova casa em atirar muito tiro no no escuto carinho ó o colheio e a tua cara me nota não dá capa mano e dá de de blanca e aí e aí e aí o e quando dando que eu dei e aí e aí o Porque o cara começou a tirar 148 Bet, cara 148, dano no kill, cara E é foda, né Caralho, mané Essa cai é a Erangel, cara Erangel e Miramar? Porra, essa Caralho, eu parei de tirar Não, cara, eu dei muito tiro Não sei como é que ele me notou, ele nem deu o boné E tava de Thompson De Bison, só que na hora que eu olhei Pra trás, que aquele boot me atirou O cara começou a atirar Antes dele, tá ligado? Eu dei muito tiro no cara, dei 150 De dano, não noquei ninguém Bora, agora vai De dano, colete 10 Tipo isso Tipo isso, meu patrão Doideira Doideira, cara Doideira Cozy Outro Doideira Doideira e a matou anos estou nada a ver cara eu mando estou nada a ver hoje pô aquele ali o jogo às vezes o pede e é bed e agora vai ser na próxima vou na próxima vai para a próxima O que é isso? Tem arma Acabou 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 Eu vou pegar... É isso aí... É isso aí... É isso aí, ouvirei que a outra vez. E aí Dar os dois caras O cara em cima e esquerdo Eu não tiro na cabeça Aí é foda E acabou Gente vai carregar Cara dos dois lados Não tem Ah, mano Agora mudou de botão, caralho Eu apertando F pra carregar Caralho Eu apertando F pra carregar Você é H agora, cara Que bosta Não consegui Não consegui carregar você nas costas Ah, eu só tomei aquele nó que foi luchado mesmo Eu perdi o M4 lá no último cara Se ele luchou Desgraça Gostei, rapaziada Regaça Bora Desce, né? Mano, tá bem burlado dessa Bem burlado 58 FPS, cara Mano, em minha conta original, mano Da página não tava com... Quando eu te falo ativo Tá brincando Abro o inventário e vai pra 60 FPS Doideira, né? Ai, que louco, cara E lá pra cá Que é o BBG Pega 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 Tchau. 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 Tchau, atitud tava segurando ele. No ar atrás e dá um até mesmo. direto direto procurar tem cara ai tem cara ai o cara ta ai em cima o cara subiu ali to de 12 só o cara subiu aqui ta até chumar sniper que eu não atiram neles do outro lado ele é bonita ta no outro lado nem que eles estavam em baixo Tem ligaduras só Posso ligar Pega o lixo e a seguir Tem passo fora aqui do vermelho, pra direita Os dois caras chegando aqui, o vermelho ali também Tô caçando bem no cantinho aqui, mas vai ganhar no pé dele Ele não vai te poder ganhar, tem um cara Tô caçando as caras dele Toma ai O que mais é esse cara, mano? Acho que eu vi... Traquei ele sem querer, não O que mais é esse cara, mano? Ah, os caras lá de cima Da torre, eu acho Não, não era da torre não Não, mas ai é os caras do... Esse cara no dois ali, ó Na esquerda, na esquerda Um Ai, cara, que mentira, mano Puta merda Vem a parra de cima do barracão Finalizou, mano A cidade é doze, né? Puta merda Não tem bala no B review Não tem bala no B review Caramba no B review A bala no B review Ah, não é você que ta no B review, o cara, né? Tá de me intergear Dê muito cheiro do cara que ela me deu boa, né? Já deu de me intergear Tá de me intergear, caramba, cara que ela me deu boa, né? Tudo bem, cara Eu tinha doze O que é isso? Na hora que eu saí na aberta me bonei, deu 87 dano caro mano, beleza Valeu, valeu, valeu as play aí mano, tamo junto hein, nós Valeu rapaziada, deixa o likezão aí mano, humildemente Alô, 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 alô Valeu, valeu, valeu Bora, loud, né Bora, né, 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 né Bom, tanto faz, pode ser lógico Bora, 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 vou contigo E aí, David Bartosso? Bom, você meu querido Mm-hmm Tá bom Bom, 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 tá bom Ok Ah, zerando Um boneco do que andar, cara? Que porra é essa? Bugou? Ó Caralho, mano Tá andando, mas tá andando Não quer andar rápido Como se eu tivesse Agora, agora eu volto Bugado, cara Eu não era um site, mano Pescar no ferro Toma aí Pescar no ferro Eu preciso de mim Tem kit? Tem zero kit tem O E aí, já deu. 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 O que é isso? Isso aí, você gosta Ei? Isso aí, você gosta Não, não é? O que é isso? Não, 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 não E aí 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 o que foi a rapaziada tá e aqui foi aulas de movimentamento satanás me acertou molotov cara E aí E aí é quase que eu fui de beijo tá e o spray te x que é maluco nem o rapaz O que é que está a ver, meu amigo? O que é que está a ver, meu amigo? O que é que está a ver, meu amigo? O que é que está a ver, meu amigo? O que é que está a ver, meu amigo? O que é que está a ver, meu amigo? Um boneco que um segundinho Pegar um alvo ali Perdão Voltei E aí Vandão Fala tu Que a live do estouro rapaz Que lobby né Que a live do grind A live do pega E aí Victor Uma maçã dos magrão na bala E aí E aí E aí E aí E aí Deus caramba Tinha um tiro que perca E aí E aí E aí E aí E aí E aí É lá o pega É lá o pega É lá o pega É lá o pega E aí E aí E aí E aí Que mentira Ah mano Ah mano Vai tomando Vai da goiaba Que esse cara não morreu Brother Puta merda Eu morri pra esse cara Por causa de dar reload Que desgratório de lhe cara Que desgratidade Meu carro bateu cara Ah mano F Alguém zicou e parece que né Alguém zicou Mano qual o mapa que os caras tiraram Será Sunrock O cara foi me tirar Sunrock Cara E tá bugado pra caralho Esse mapa dessa né Cara Então eu joguei Aquele devoto Peguei Miramar e Anjel hoje mano Acho que um U2 Tá ego Testo E é foda Alô Dá abrir pra atirar num cara O maluco Alô Alô E aí Rodieri Opa Bora arena ali Sei não Porque é mulher Carpo Corta as potas Pena o sinistro Ah o espinoco aqui é meio repetido Caramba Caramba Maluco Estratando a mulher Sai deira rapaziada Falei que eu quero não sair deira Mas aqui E vai ser rapidão se eu te dropo aqui Tem que gastar mesmo Tem que gastar mulher Dale Dá ouvido não Você tem que gastar mesmo Vai gastar mesmo Ué A gente vai ajudar Tá me ferrando Ué Que escutinho Vamos lá Arrubar Mulher gasta mesmo Pô Sem contar Que se sair Que a mulher For pro shopping Algum lugar Tem que ficar esperando As três horas Né Cara Mulher tu da loja Quer ver que ia chegar Tá ligado E aí Douglas Aham Aham Tem mais isso Aí é foda Isso aqui é foda Isso aqui é foda Já vamos de basic Já no Nesse hot drop Que esse maluco Não vai dar nem tempo Para o cara não cara E fala Mano Nic Hallo Nossa Tinha Não vai dar nem tempo Acho que Ou Não vai dar nem tempo Já güzel Você귀eu O que é isso? 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 O que é isso?